Sonhar com briga, qual é o significado sem enrolação vem comigo? Significa que poderão haver mudanças drásticas na sua vida. Além disso, pode ser um alerta para não se preocupar com problemas de outras pessoas. Ou seja, sonhar com briga poderá haver mudanças drásticas na sua vida. Além disso, pode ser um alerta para não se preocupar com problemas de outras pessoas. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael e vou ler para você agora o significado do sonho com briga. Se caso você ouvir agora esse sonho e não foi exatamente o seu sonho, você pode sonhar com briga e com facada, sonhar com briga com tiro, sonhar com briga caindo no avião, sonhar com briga com três cachorros. Deixe nos comentários, eu respondo todos os comentários. Eu tenho exatamente três livros, seis mil significados de sonho. e respondo todos os comentários no canal. Eu sou o único canal no YouTube que responde os comentários e dúvidas dos nossos leitores e dos nossos ouvintes. Basta se inscrever no canal que você vai receber a notificação quando responder. É rapidinho, eu pesquiso e respondo. Você me ajuda e eu te ajudo. Vem comigo, significado sonhar com briga. Sonhar com luta, sonhar com luta, sonhar com luta de qualquer modalidade vista em sonho indica que precisará transpor obstáculo para alcançar seus objetivos. Sonhar com luta de qualquer modalidade quer dizer que nesse momento na sua vida pessoal, para e reflita. Você está passando por um obstáculo, mas sim, você vai transpor ele. Você vai conseguir passar por esse obstáculo. E aí, meu ser de luz? Essa leitura foi exatamente como o seu sonho? Se não foi, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Como eu disse no começo, eu vou responder o seu comentário. Deixe aqui nos comentários. Eu sonhei assim, 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 assado. Meu sonho foi diferente. Meu sonho foi um pouco diferente. Deixe nos comentários. Eu respondo comentário para comentário. Para você receber a notificação, basta se inscrever no canal. Se inscrever no canal, dê o joinha e o YouTube vai te avisar. Olha, ele respondeu. Vai lá e vê. Ok? Você me ajuda, eu te ajudo. Obrigado por ter ficado comigo. Que quem você ama, te ama em dobro. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Semana abençoada. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Tchau, tchau, tchau.